Bem-vindos de volta! Vamos jogar Ni no Kuni! Estamos aqui em Fairy Ground. No último vídeo descobrimos que precisamos... A mãe do Drippy quer que a gente entre nela. Ela precisa rir. E para isso precisamos da ajuda de alguns comediantes que estão... Broken Arted. Com a arte deles quebrada. Então, tivemos que coletar pedaços de arte. E vamos ver como isso se resolve. Ah, você pegou peças de arte para a gente. Não é Drippy Boy? Sim, toma. Como vocês vão, caras? Pegamos as peças para vocês. Legal Drippy. Você é uma lenda. Você está falando sério sobre isso? Fazendo a mãe rir, quer dizer. É... diabos. Fale sobre... Um... Um final profundo. Ah, para com isso. Vai ficar tudo bem. Certo? Vamos lá. Que isso, Drippy? Abra o quê? Abra cá? Enfim... Flippin', mano. Ah... Ah... Meio estranho isso aí. Ah... Ok. Eu sinto como se eu estivesse acordado depois de um longo sono. Eu me sinto melhor. Fantástico. Eu acho que eles parecem diferentes agora. Hum... Somos diferentes, certamente. A musa cômica está em nossa casa. E vamos trazê-la para baixo. Ok. Ok. Fantástico. Esse é o poder das peças de arte. Bem milagrosas elas são. Poderia fazer uma parede de concreto... Aqui. Eu me sinto tão engraçado. Isso. Vamos lá. Vamos mostrar para a mamãe. Ah... Eles querem praticar. Ok. Vamos praticar. Ok. Eles vão praticar. Ok. Acho que o jogo está me dando a oportunidade de... Fazer alguma coisa. Mas não quero. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Sei lá. Talvez seja um pronúncio de que a dungeon... Que a gente vai entrar é difícil. E que ser... E que entraremos em uma dungeon. Sei lá. Ok. Show de pé. Smiley is the sun. Isn't it though? It's like a dream this is? Isn't it though? Isn't it though? Hey. Speaking of dreams. I've always had a bit of a dream myself, you know. Oh, nice. Nice link, man. What it is is, see. Always wanted to run a little weapon shop I have. A weapon shop, eh? Well, I don't know why you're bringing it up in the middle of a show... But sounds like an alright idea, that does. Isn't it though? Hey. Do you fancy doing a quick practice with me? Huh? Practice? Yeah, man. I'll be the shopkeeper, see. And you, erm... A zookeeper, right? And, er... All your animals have run away... And your wife's left out. Oh, yeah. Make it easy for me, I don't know. I'm not a flipping professional actor. Am I a div? Come on, man. Serious now. What do you want me to be? Er... A lion tamer? Do-o! Is that any flipping easier? Can I just be my flipping self? Oh. No one wants to see that, man. I know you again. You're trying to give me something hard to do so you look better in it, though. No, man. I just thought you'd like a nice juicy roll to get your teeth into, ain't it, though? Juicy roll, eh? Well, I may not be a professional, but my Widow Twanky's pretty legendary. Right-o. So, I'm the customer at your weapon shop, right? And you are the proprietor of said establishment. All right, give us a moment. Ba-ba-ba-ba-ba-ma-ma-ma-ma-ma-ca-ca-ca-ca-ca. Get on with it, man. And... Knock-knock. How do? Cha-ching. Clear off. Cha-ching. What the heck was that, man? We slammed the door in my flipping face. We're not open yet, don't we? Not open yet, but flipping out here, Bill. All right. We're open. Now. Oh, you are. Right. Knock-knock. Cha-ching. How do? How do? I, er... Just wanted a look at what weapons you got up here, innit, though? Sorry, man. That's next door but one. What? No, it's flipping hot. It's my shop. Yeah, you're a weapon shop. You can't go telling me what I sell in my own shop. You said yourself you wanted it to be a flipping weapon shop. It is a flipping weapon shop. Give me strength, man. All right, all right. Sorry, man. I'll do it properly now, I promise. It's a weapon shop. Good. Selling weapons. Exactly. Right-o. Knock-knock. Cha-ching. How do? What weapons you got here, then? What weapons you after, exactly? Well, I don't know, do I? Er... What about, you know, one of them huge, great choppy numbers? Yeah, a proper massive one of them. That's what he wants. Er... I'm afraid I can't help you. Huh? You can't help me? You're the flipping shopkeeper, didn't you? I am sorry, sir. Huh? But that is just too big an axe. Flipping egg house replic! Hey, there's the bar in it all. Well, at least it made her laugh. Okay, she's laughing. Brilhante! They got it. I can't believe it. It's too much. We should appreciate it. You're wrong, Hollyboy. Well, we should say, you're wrong. Well, I can't believe that you're wrong, instead of saying that you're right. You're right! She's laughing! Like a flippin' dream! Drip, people! We're all set! Right! You're all aboard! Oh my god! Okay, we're all aboard! Oh my god! Here I go, boys! Let the mission to mum begin! E aí, um de vocês nos dê um like, Williman? Lançar, comando, recebe! Lançar! Vem com seus caras, nós temos a ignição! 3, 2, 1, Blastwork! Eu não fiz isso! Ok, jogo, um pouquinho de ação, talvez? Faz tempo que eu não tenho tantas batalhas, fora as que eu tava no mapa. Mas eu acho que eu tô meio fraco, aquelas batalhas lá já drenaram boa parte do meu inimigo. Tudo bem, não precisa ter um gosto, é a única forma de entrar aqui, não é? Oh, isso me leva de volta. Olhe por você, meus amigos, esta semana foi o Mami's Tummy, onde tudo começou. Mami's Tummy, ok. Olhe para aquelas pequenas classes de aula, elas são tão doces. Isso é o que elas são, não é? É isso aí, cara. Aqui que fomos trazidos. Não podemos fazer nada sem uma sala de aula ou duas para nos ensinar os modos do mundo das fadas. Não posso esperar para ver o que tem lá dentro. Temos um trabalho a fazer extra. Isso está certo, desculpe. Vamos olhar os pequeninos. Me lembre de novo porque eu estou fazendo isso. Ok. Keyarg. Ok. Batalha. Lincoln! Swain! Me permita! Aqui está! Não vá fazendo isso! Deixa aqui! Ah! Você não está carregando nada! Certo, então. Vamos fazer o que é isso! Aqui está! Eu vou! Ok! Com o cachorro! Não, não, pera, pera. O que eu posso dizer? É um jogo. Mudei de família, agora vamos mudar... Tomar cuidado qual vai ser o alvo. Você está bem? Tá, 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 very much. Ah, tão bonitinho. Oh, pequenininho. O que aconteceu aqui? Nasty, nasty. O que é isso? Não, nunca. Ah... Bom, eu vou ser um... Tio de um... Macaco? Isso é terrível. O... O centro foi invadido. Bestas terríveis apareceram. Estão incomodando os pequenininhos. Ok, temos que ajudar. Ele se pergunta como é que elas chegaram aqui em primeiro lugar. Será que foi Shadar? É possível. Como eles passaram pela mãe? Julgando pelo que vimos naquela tempestade, eu não acho que passar por sua mãe seja um desafio muito grande. Não importa. Vamos ter... O que importa é que temos que salvar os pequenininhos. Ok, vamos lá. Fica aí. É, ok. Vamos ter que levar. Com a gente. Ele está assustado. É meio perigoso deixar ele aqui. Então vamos. Ele está como convidado aqui. Está no cilindro. Ele tem alguma coisa? Acho que não. Acho que não preciso curar. Ok, parece que tinha uma porta que antes estava trancada. Não está mais. Bom, esse aqui não parece o objetivo. Sala Tulipa. Hum... Acho que não podemos entrar nas outras... Oh, essa aqui deu certo. Tem um save point aqui. Mas antes vamos falar com esse cara aqui. Ok, ele está de folga. Tem alguma coisa que eu quero contar a você. O que foi, Drippy? Esses... Essas escadas levam para a saída de emergência. A passagem de trás da mãe dele... Sim, exatamente. O que impede os pequenininhos de pegar essa saída de emergência? Ah, sim. Os... Os... É... Os degraus são muito grandes. Ok, podemos voltar para a Ferry Ground assim. Não é muito divertido. É... Não quero sair pela... Saída de trás da sua mãe nunca. Bom... Vou salvar. Ainda está cedo para encerrar o vídeo. Acho que dá para seguir um pouquinho mais, né? Ok, esse aqui é o caminho certo, mas... Vamos checar aqui. Não. Não podemos fazer nenhum aqui. Splish, splosh, splash. Plag. Outro. Vamos lá. Airhead é um inimigo antigo. Swain. Corre para frente. Você está com você. Você está com você. Você está com você. Estou com você. Você tem que levar a sua mãe. Eu vou fazer minha... E agora vamos! Eu vou fazer minha... Agora vamos atacar o Airhead. Pronto. Eu fiz o certo. Mudei para o... Para o alvo que o Swain estava atacando. Nós ganhamos! Passar esse Família... Passar esse Família... Passar esse Família... Pra cá... Não! Assim! Até que esse aqui ganha um pouquinho de nível! Tem alguém matamorfoseável? Não! Vou falar com você! Drip! Drip! Bom, acho que vocês estão atrás de mim, né? Então vamos! Ok... Sala da Tulipa... Não! Então vamos para a Sala da Tulipa... Não! Me confundi... Beleza, vamos lá! Mais uma batalha... Enfrentei um bando de Horay na última batalha... Como esses desgraçados batem? Tá louco! Pronto! Acho que a última porta... Vamos lá! Aqui estamos! Swain! Confundi-se, agora você está por isso! Estou para a Sala da Tulipa... Como dirá vocêly está? Você está com o MES? Um, filho... Não evite também. Segura com ele! Estou traçado! Um, perfeito. E aí? Eu vou. Eu não vou mais... Ficar... Tentando roubar. Não estou conseguindo coisa muito interessante. Estou me complicando nas batalhas... Deixa eu ficar curando. Fiquei... Vamos! Vamos! Roger! Nós ganhamos! Sempre confundo uma porta antes. Uou! Eu tava esquecendo disso. Esse cara é grande, hein? Bluba, bluba! Nemigos novos... Swain! É o meu Oliver! Aqui não vai nada! É... Oliver, tem item. Dá um Cut Lose pra... Já que nem sabe nem. Aí o ataque... Vou matar o Vray, que parece muito fraco. Bom, agora... Deixa eu curar. Deixa eu... Ficar fugindo um pouquinho aqui. Pronto. Agora... Já acabou. Esse... Kidder Bloodman é... Nada tão assustador assim. Nossa... Esse Harry... Esse bate, hein? Esse cara bate? Vamos lá, gente! Mata! 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 Isso! Você já era. Deixa eu pegar essa esfera aqui. Deixa eu pegar essa outra esfera pra recuperar um pé. Árabe! Café... Ok. Estão todos aqui. Beleza. Bom trabalho. Você tem certeza? Deixa eu fazer uma conta... Tem... Tem... Tem onze. Ah... Tem uma dúzia. Ei! Aquele... Bevan. Ele é meu... Primo. Como você vai, cara? Resgatamos. É... Resgatamos. Todos. Beleza. Ahn... Vamos levá-los pra saída. Tem... Tem uma... Portinha pra fora. Você vai... Desce por ali... E é isso. Que papo furado é esse, Juipi? Nossa! Isso! Vamos logo pra esse slide aí. Esse slide parece que é uma porta que desliza. É... É... É isso? Enfim... Essa... Essa aqui é a porta? É... É... É aqui mesmo. Queria... Recuperar meu HP... Salvar... E... Vambora. Mas... Não é pela parte de trás. Pela saída de trás. Por outro lugar. Só vir por aqui... Ah! Slide... Tobogã. Agora que... Estamos todos aqui no slide... Ahn... Vamos dar o fora daqui. Bom... Vamos lá. Ahn... O quê? O que é que é isso? O que é isso? Vamos lá? Tem um chefe. A hora dessas? O que é que tem um chefe? 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 Não tem jeito, nós já salvamos eles. Desculpa, o que é que eu vou ter que... Eu deixo para o próximo vídeo. Ah, nós temos uma escolha? Não. Então vamos lá. Zwayne! Permita-me! Ah... Eu vou de Zwayne. Me parece meio arriscado fazer isso que eu vou fazer, mas... Ah... Os mantenho saudáveis. Vamos ver se eu consigo roubar alguma coisa estranha. Ah, roubei! Eu vou levar uma palavra agora. Eu sei lá. Não, não foi nada de terror. Não, não foi nada de terror. Não, não foi nada de terror. Aqui vai o nada. Aqui vai. No, não foi nada. No, não foi nada. No, não foi nada que a oportunidade. Aqui vai! assim eu não coloquei desculpa é bom deixa eu curar e curou mais deixa eu dar um olhão em pé não é uma bola dá um olhão agora defender a beleza e é que estou confuso e tem um item preço eu procurei o olhão acho que ele já tinha sido curado porque ele me levou para o lado uma coisa ruim é que eu não consigo ver o MP dos meus outros personagens eu não sei se você tem que mudar o cara que vai defender opa defender aí eu vou trocar de personagem beleza defendi dá para confiar em algum desses acho que não dá para confiar muito não isso não vai dar certo é realmente estou meio rascado deixa eu só enrolar um pouquinho para esse seed aqui o cara parece que está vindo atrás de mim o cara parece que está vindo atrás de mim deixa eu procurar porque enquanto ele não cura ele fica atirando é um cara menos para ataque mas pelo menos ele não vai ficar gastando seu item defende defende isso cura não é que está como é que está seu MP ah eu posso ver o MP dele assim mas mesmo assim eu queria ver na tela pelo menos a barra ao 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 não 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 oh bom isso não foi tão ruim não é e é o o é é o é o 15 vou 15 se se e mas Eu acho que isso aqui é uma boa ideia para essa parte da batalha. Vai fugindo, vai fugindo. Quando puder usar o Cutlose, usa o Cutlose. Beleza. Cutlose mais uma vez. Aí tira o... Tira o... Ahn... Mite. Beleza. Ela vem para o lado. E outra coisa que eu gostaria que os meus personagens fizessem é defender. É, galera. É, galera. Cutlose. Isso deve matar os outros caras. Maravilha. O MP do Swain ainda tá boa. Isso. Tira. 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 Agora você vai nos... Tira. 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 Uma testa melhor pra chefes Que eu pensei agora É começar com a Esther pra curar Aí ela vai gastar o MP Pra atacar também, mas tudo bem Aí no começo você usa também MP pra atacar Aí você pode Mais pra frente Usar o É O Zwayne pra curar Aí tudo bem Eu já bati bastante com a Esther Né Enquanto o Zwayne cura A Esther pode recuperar um pouquinho Do MP com essas Bolas que vão dropando Que foi a ordem inversa que eu fiz Aí por último caso Eu posso usar o Oliver Ou mesmo É E atacando com Ah, defende isso Ou mesmo atacando com magia Com o Oliver Quase que eu perdi o Mitter Se você deixa a Stamina aí até zero Demora bem mais Pra você recuperar o seu Família Peraí, deixa eu fazer o O que ele tá fazendo o Drill? Já Não passou por ele Porque uma coisa engraçada É você colocar o Seu família Jogar a sua família Você vai pra trás Bom, esse chefe não foi tanto Que isso Beleza Seguimos Bastante nível Spirit of the Storm Nossa, quanta coisa Ok Taman Tata 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 Ah, graças a Deus Tá todo mundo bem? Sim, é claro Esses pequeninos Não vão pra nenhum lugar Não são tão frágeis assim Quanto parece Bom Eu fui da idade deles Eu comi um polvo No café da manhã Bem duro Eu era Ok, mas isso era um Jellyfish Agora Que sorte vocês escaparem Eu nunca vi uma criatura tão grande Eu pensei que estávamos acabados Bom, alguma coisa tinha que ser feita Conta isso Eu suponho que Éramos aqueles pra fazer, né? Isso foi heróico da nossa parte Claro Alguém tinha que Ter certeza que esses pequeninos Iam sair de algum modo Falando nisso Vamos dar fora daqui Sim Que tal sairmos daqui? Como não tem nenhum lugar pra sair? Então Não podemos voltar pelo slide? Claro que não Então o que vamos fazer? Vamos renascer? Como assim? Ok Ok, vamos sair junto com os pequeninos O que você está sugerindo? Você é muito idiota Tem algum tipo É como Veja Ahn Indo Aqui em cima Tem a saída da mãe É pra onde os Pequeninos vão E vamos sair com eles Pra Fairy Ground Não temos muitas escolhas Pop up Pop up Você está louco? Bom É o que temos O Oliver está incerto Não se preocupe Enquanto ficarmos juntos Vamos passar por isso Lembra do olho da tempestade? Nós sobrevivemos a isso Não é? Bom, eu acho que é isso Hora de renascer Lá vamos nós Vamos sair Isso é um Diabo de uma Entrada E lá vamos nós Oh They're coming Oh They can feel it Oh They're coming And love lost Come on my little darlings Come on you lot Last one in's a rotten egg Ok Feliz aniversário Para vocês Onde está Drippy? Você ficou no tarde É ele deve ter É Neckered Depois do dia que tivemos Eu sei que eu sou Oh Olha Aí está ele Vocês fizeram um bom trabalho A mãe estava rindo A toa Rindo bastante Até explodir Bom Não poderíamos ter feito isso Sem você Drippy Boy Aquelas peças de arte São Foram bem legais Estamos On fire É Eu suponho que você Não teria um bombado Sem minha ajuda Ok Apenas rotina Tenho o que dizer Foi divertido É Legal Obrigado Drippy Me trouxe de volta De volta Aqueles dias Quando o palco Era ainda a minha vida E E foi Por um tempo Agora Ok Vocês são lendários Clássico Eles são Nosso material Não é nada Comparado Com o de você Certo Ele está certo Cara Quando Vem pra Quando isso é Pra fazer A mãe se divertir Não tem Ninguém Ninguém fez Como você Drippy Boy Para com isso Para com isso Vocês estão me fazendo Errubecer Ficar vermelho A hora das minhas Piadas Se foi Não estarei Não voltarei Pro circuito Tão cedo Além do mais Eu Tenho Coisas pra fazer Gado pra Ovelhas pra Conduzir Hã? O que eles fariam Sem mim? Drippy Boy Mas eu acho que Penso nisso Às vezes O que aconteceria? Se eu nunca Tivesse ido Com a Alicia Bom Eu me pergunto Quão longe Eu teria ido No Velho jogo Da comédia Drippy Oh São vocês Ok Não ouvimos nada Isso Vamos sair daqui Eu tô com presta Agora Especial Porque O vídeo já ficou Muito grande Como eu devo Dormir Em algum lugar Com o tamanho De uma fada Eu tenho certeza Que eles vão dar um jeito Pobre Mr.Dip Ok Terminamos Não jogo Chega Esse vídeo Ficou muito grande Oh Oliver O que está errado? É o Philip Ele é Oh Oh dear Oi Olly boy Don't cry Man I'm the tear fairy See I don't like Seeing them Go to waste You're a A fairy I am And a proper Tidy one at that You talk funny That's how Fairies talk Sweetie But it's goofy Oh is it now Well I wish I'd known that Before I made him For you Nobody made him He's my friend Of course he is I'm sorry And I'm sure He'll always be Your friend No matter what Come on now Don't be such A crybaby bunting What would Mr.Drippy think? I'm not a crybaby bunting Then you'd better dry those tears Hadn't you? Hmm? Como eu posso agradecer você Você salvaram minha vida Estamos felizes em ajudar Você e os pequenininhos Tinha uma Jellyfish gigante Você Eles adoram comida do mar Frutos do mar Ok Ela engoliu esse Jellyfish Ele ficou meio louco Nossa Que estávamos Preocupados Que ela tinha sido Atacada por Shadar Olhe pelo lado positivo Isso significa que Era muito menos sério Do que pensávamos Shadar Você diz Eu nunca ouvi falar Desse nome Shadar Shadar Oh ele Você conhece Shadar Senhora Não Ok Eu acho que ela conhece E está Dando perdido Na gente Olha Eu tenho um vídeo Para encerrar Chega Chega Ah Tá 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 Olha Aposto que a gente Está perdendo nada Nesse diálogo Quanta coisa Nossa Nossa Isso Cadê esse Drip Vai dar para a praia Precisamos encontrar O Grande Sábio Shift Shape Second Self Mímica Manish Oh louco Quanta Quanta Magia Chega Jogo Nossa Vai dar uns 40 minutos Esse vídeo Isso É um monte De magia Obrigada Isso Vamos encontrar o Drip Tchau 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 Drip Partiu Pronto Vou encerrar esse vídeo por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Tchau